Atenção, gravando, eita porra, larga a mão, larga a mão, larga a mão, larga a mão, é, o jogador já tá chapadão, já tá simpado, eita porra, caralho, puta que pariu, eita caralho, doido louco, eita porra, Eita porra, larga a mão, sô. Acho que o colégio já tá chapado pra caralho, já tá zimbado. Eita caralho de ódio, larga a mão, sô. Hum, é vamos tocar aquela musiquinha de cavalo preto. Muscão preto, você é feito de aço, chocolate é só o abraço. É, deixa eu ir pro abraço. Eita porra, bota mais um, garçom, garçom, dá mais uma pra mim, é, e traga o cigarro, hein.